Olá gente, aqui é o Victor e essa semana, durante sete dias eu resolvi postar um desenho a cada dia porque eu tava ali com os desenhos parados eu pensei, uma boa ideia é eu já usá-los, né? até pra liberar aquele espaço no computador então eu resolvi fazer essa série de desenhos que eu ainda não terminei talvez eu continue e se vocês gostarem eu posso trazer aqui pra vocês de novo inspirada numa matéria que a L Brasil fez com alguns ilustradores onde eles, a ideia da matéria era que esses ilustradores fizessem uma campanha pra um perfume muito icônico, então tinha um da Vernant tinha um da Dior e como eu não fui convidado, eu pensei, poxa eu vou fazer e depois eu pensei que eu poderia ter feito a bolsa também porque tem marcas muito mais famosas pelas bolsas do que pelos perfumes mas enfim, resolvi trazer aqui são seis dessa saga de perfumes e um específico que eu resolvi por no meio que foi eu ilustrando baseado no álbum da Rosalía Motomani, então assim tem o João Pogutier tem Guti Chanel é o Mil Mil, Carolina Herrera e Mugler, então assim periodo espero que vocês gostem, espero que vocês deixem seus comentários o que você colocaria de diferente, o que você melhoraria o que que tá bom, o que que tá ruim pra eu poder voltar aqui sempre, tá? chegamos ao final gente, eu nem acredito sabe que eu nem acredito chegamos ao final ao final desse desse tempo, né talvez eu traga mais aqui como eu disse vai depender da repercussão vai depender dos views kkkkkkk não vai depender de nada vai depender se eu vou querer fazer mesmo Carolina Herrera certo? muito famosa por seus perfumes é mais uma marca que eu não tipo não faz muito parte do meu mood board mas é uma marca bem conhecida né todo mundo conhece os perfumes da Carolina Herrera e vocês acreditam que ela é da Venezuela gente? a Carolina Herrera é venezuelana e ela está erradicada nos Estados Unidos há bastante tempo já e ela também faz parte do conselho do CFDA que é aquele conselho da moda que cada ano premia as pessoas da moda quem é o designer do ano quem é a celebridade do ano e a Zendaya levou a última edição e ela é uma das membras dos julgadores né ela é do time do CFDA eu acho interessante que assim a Carolina Herrera eu não tenho muito o que falar mas eu acho legal que ela veste as primeiras damas dos Estados Unidos sempre então é uma marca bem na verdade é uma marca bem forte né eu não tenho tanta lida com ela porque eu acho que por simples fato de não talvez não ter me conectado com as roupas ainda ou não ter me estudado o suficiente para ver essa comunicação essa conexão só que é uma marca bem bem conhecida bem renomada né bem todo mundo sabe quem é por isso que as primeiras damas usam tudo agora uma coisa que eu queria trazer aqui sobre o desenho é o seguinte eu fiz esse desenho mais uma espécie de eu estava com essa ideia na minha cabeça dessa menina de cabelo curto e uma e uma gola alta e uma gola social alta e eu vi um post assim do Mitchell no Instagram falando sobre como a Carolina Herrera um símbolo dela é uma camisa social branca com uma saia jeans uma camisa social branca com vestido sempre é uma camisa social branca tem uma elegância muito forte e eu decidi trazer aí pro desenho por isso que é um é um traço mais simples né esse desenho não tem tanta informação e tudo mais é um esse foi um dos mais simples mesmo e por isso que eu resolvi pegar esse perfume que é o 212 né que fala o 212 só que é o rose gold eu acho e ele parece uma cápsula eu acho que ele tem uma simplicidade também no no frasco diferente daquele outro que imita um sapato além disso além dessa dessa questão relacionada a ao desenho eu trago uma uma pergunta que é o seguinte será que ela é elegante ou ela só é branca o que que define a pessoa ser elegante porque às vezes eu acho que a gente põe as pessoas como elegantes só porque elas são ricas e elas são brancas e daí a pessoa já virou elegante a gente nem sabe se é pessoa elegante pra mim elegância tem a ver com a roupa mas tem a ver com o seu agir né você ser uma pessoa elegante imagino que ser uma pessoa gentil uma pessoa preocupada com o outro eu já entro mais numa parte assim de comportamento do que roupa porque estar elegante pra mim é tão o que é estar elegante vocês sabem responder isso porque eu não sei e daí eu entrei tipo é elegância ou é branquitude hum militei também né mas eu fico eu penso assim não que nenhuma não que a gente não use o termo elegante pra definir pessoas pretas lógico se você usa esse termo referenciando a qualquer outra pessoa você vai usar pra uma pessoa preta também porque o que que eu tô querendo dizer assim o que que é o significado da elegância é a roupa então é uma roupa social é uma roupa que que é o elegante e pra mim gente elegante é tudo ou qualquer coisa entendeu é um grande um grande negócio é um grande um grande é um grande só um grande e em o e o o o e o o o e o o Como eu estou finalizando Essa semana com esse vídeo Eu trouxe aqui Os Últimos Uma tag que se chama Os Últimos A última série que eu vi A última série que eu vi foi Que eu finalizei Foi Killing Eve, a quarta temporada Que eu assim Um roteiro, gente Que merda, hein Cagaram na história Mas não ficou tão ruim, mas assim Por que, entendeu? Porque não Tiveram coisas legais? Tiveram coisas legais Mas nada comparado ao começo Nada comparado ao começo E nada comparado ao começo Faye Waller Bridge, volte aqui Roteirizar essa série, porque não ficou legal Principalmente o fato Dos Doze e a Vila Anel, assim, não O último filme que eu vi Foi X Foi um filme que eu assisti pra Um conteúdo futuro lá no podcast E também Incrível que pareça Não foi um filme que me Apeteceu, gente Não sei o que que tá acontecendo Comigo, hein Se bem que eu assisti coisas Que eu gostei bastante Assisti Francis Francis Ha Que eu gostei bastante Que é um filme De 2012 Bem legal Sobre cama verde Crescer Amadurecer Achei bem interessante E eu também assisti o último episódio De This Is Us Que foi o 14 Da sexta temporada E eu gostei bastante Nossa, eu amei Amei o episódio A última pessoa que eu ouvi Ah, se for contar aqui em casa Foi essa e meia Minha irmã Mas a última É Eu, eu no espelho A última música que você ouviu A última música que eu ouvi Foi Happiness Do Monsters and Men Eu acho E é uma música que eu estou ouvindo Bastante Ou Growing Up Is Do Growel Também eu estou ouvindo bastante O último grupo favorito O último grupo favorito Tipo O grupo favorito Sabe que eu não sou uma pessoa Mãe de banda Assim, de grupo Sabe por quê Na verdade Eu até posso ser Mas não Por ele ser em banda Sabe Tipo Aquela Pessoa que é viciado em banda Eu acho que eu tenho Mais relação com a música Do que com o fato De ser uma banda Ah, eu vou colocar o 1975 Que é um que eu Tava ouvindo bastante tempo Assim E eu parei de ouvir Lembrei agora A última roupa que eu usei Foi Uma Camisa Azul Básica Molinha Que eu usei Na gravação Da introdução desse vídeo E eu coloquei ela Pra lavar ontem A última coisa que eu comi Foi pão com margarina E café O último doce que eu comi Foi O último doce que eu comi Foi uma maçã Eu posso considerar um doce Porque a docinha Ai, como eu amo maçã, gente Nossa Eu amo muito maçã A última conversa Do whatsapp Foi com o Léo Ele me transferiu Um valor De uma ilustração Que eu fiz pra ele A última viagem A minha última viagem Foi Meu último passeio Foi no sítio Da avó da Mari Que eu simplesmente amo E A minha última viagem Foi pra Curitiba Com a Mariana Mariana tá me levando Pra bater perna, hein E eu amo A última paixão Se for paixão Em relacionamento Que eu me senti Apaixonado por alguém Faz muito tempo Eu acho que foi, tipo Sendo mais drástico 2014 Ai, paixonite Assim 2017 Tempos passados, né Uma última frase Uma última frase É uma frase Que eu tava pensando Sobre um vídeo Que o Matheus Mandou no grupo Sobre A felicidade Ser o momento Do agora É uma frase Que eu coloquei assim O melhor é o agora E isso é tudo Que você tem Minha última ligação Nossa, eu não atendo Ligações Mas eu acho que a última Uma ligação Foi a Ana Carla Vindo Me ligando Pra confirmar Se eu estaria em casa Pra gente tirar foto A rifa do João Guilherme Já vendeu tudo Graças a Deus Último blog visitado Foi esse blog Que me forneceu Todas essas lindas E maravilhosas tags A última aba Do meu navegador Eu acredito Que seja O LinkedIn A última que eu fechei Ou o TikTok Que eu acabei de passar Conteúdo lá Último esmalte Foi esse Que eu contei pra vocês Já no outro vídeo Que é uma base De concreto Que eu não Não sei Eu não ligo muito Pra esmalte não Último livro O último livro Que eu li Foi Que eu finalizei Foi do McQueen Que eu acho Que é Icon of a Generation Se eu não me engano Esse é o nome E eu gostei De revisitar Algumas coisas Sobre o McQueen E ver Alguns outros Algumas outras imagens Dos desfiles dele E tal Eu achei Bem legal A última coisa Que eu bebi Foi o café Mas eu também vou Porque eu bebi água Porque Pra tomar os meus remédios Pra minha bronquite Que andou atacando Então Acho que foi isso Finalizar aqui Essa semana Com Não vou dizer Que é peso no coração Não Eu quero é ver Quando tiver tudo ao ar Porque Não é tão difícil Mas Ter me consumido Há um tempo Eu espero Que você tenha gostado Espero que você Deixe seu comentário Aqui embaixo Enfim Blá 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 Aquilo tudo Que vocês já sabem E que eu não me canso De lembrar Um beijo E até a próxima E tchau E a próxima E a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri